Olá, eu sou a Marcia Luz, seja bem-vindo ao Marcia Luz TV. E eu quero saber hoje como vai a sua autoestima. Isso mesmo, quando a gente não se ama, não adianta que as coisas não se encaixam na vida. Tem gente que reclama que ainda não encontrou o grande amor, a cara metade. Tem gente que se sente triste e não sabe porquê. Tem gente que não consegue aquele emprego que gostaria ou aquela promoção. Tem gente que não consegue a quantidade de clientes que deseja para que o seu negócio vá bem. E o que nós desconhecemos é que muitas vezes por trás de tudo isso está uma autoestima rebaixada. Claro, se você não se ama, como é que você vai atrair a pessoa certa? Como é que você vai conseguir conquistar as oportunidades profissionais corretas? Como é que você vai conseguir novos clientes? Não adianta. Se você não gosta da pessoa que você vê no espelho todos os dias, é muito complicado conseguir que os outros se sintam bem ao seu lado. Que eles queiram adquirir seus produtos e serviços. Que eles queiram, de alguma maneira, se relacionar de forma mais próxima com você. O primeiro passo é aprender a se amar. E agora vamos confessar. Não é muito simples manter a autoestima em alta, não é mesmo? Ou porque você acha que os anos já passaram e que o tempo está contra você. Ou porque você está uns quilinhos acima, ou uns quilinhos abaixo. Ou porque o cabelo não está ajudando. Ou por vários outros motivos. Nós, mulheres, então, sofremos mais ainda da autoestima rebaixada. E eu não estou livre desse mal, não. Eu preciso ficar sempre de olho para continuar gostando de mim. Porque eu sei que assim eu consigo ajudar você também a ter uma vida melhor. E como é que eu descobri que a minha autoestima estava meio balançada e que eu precisava cuidar disso? Alguns anos atrás, na realidade, há mais ou menos 18 anos atrás, eu fiz um book porque eu sempre preciso de fotos. Para colocar na capa dos livros que eu lanço. Para colocar em folder quando eu estou dando alguma palestra em alguma cidade. Para mandar nas páginas onde você se inscreve para os meus cursos. Então, há 18 anos atrás, eu bati essas fotos. Fotos profissionais com o fotógrafo. E de lá para cá, eu nunca fiz outras. Continuei usando aquelas fotos porque a gente bate outras no dia a dia. Mas não são fotos profissionais. E eu acabava utilizando sempre as mesmas. E as pessoas começaram a cobrar isso de mim. Márcia, mas está tão diferente. Márcia, mas essa não é você. Ou seja, 18 anos depois, realmente eu não era mais a mesma pessoa das fotos. Só que eu gostava muito daquelas fotos. E posso confessar uma coisa? Só entre eu e você, eu estava morrendo de medo de fazer outras. Porque 18 anos depois, eu sabia que o tempo tinha passado. E eu sabia que isso ia aparecer de alguma maneira na minha vida. E aí eu ia adiando, arrumando desculpas para não contratar um fotógrafo e fazer as novas fotos. E usando as mesmas, e as mesmas, e as mesmas. Até no meu site, as fotos antigas ainda. Até que um dia eu falei, não, chega. Márcia, você é uma mulher ou uma ratazana? Você precisa tomar uma atitude? Contratei uma fotógrafa que tinha sido muito bem indicada para mim, a Josiane Duarte, de Florianópolis. E fiz o meu novo book. 18 anos depois. Gente, o tempo passa para todo mundo. Não tem jeito de lutar contra isso. Mas quer saber de uma coisa? Eu gostei muito mais de mim 18 anos depois. Eu fiquei muito feliz com as minhas fotos. Eu gostei muito do material produzido pela Josiane. Eu olhei as fotos e disse, poxa, eu gosto dessa Márcia. É uma Márcia quase 20 anos depois. Mas é uma Márcia que eu aprendi a amar também. Eu não sei se você vai achar minhas fotos bonitas ou não, tiradas pela Josiane Duarte. Mas eu vou confessar que eu amei. Eu gostei muito do que eu vi. Eu fiquei muito feliz. E aí, quase completando 50 anos de idade, e me amando com a beleza de cada idade. A gente precisa aprender a descobrir a nossa beleza. A gostar do que nós olhamos no espelho. A realmente aprender a se curtir. Porque quando isso acontece, aí as pessoas aprendem a gostar da gente também. E a mágica se revela à nossa volta. E você? Gosta do que vê no espelho? Se não gosta, o que você pode fazer para gostar mais? Para aprender a se curtir? O que você pode mudar aí no teu visual? Na tua aparência? No teu jeito de se vestir? Na tua maquiagem? No teu cabelo? Para que você olhe no espelho e diga Gostei da embalagem? A gente tem que gostar do que vê pelo lado de fora também. Não adianta só gostar da beleza interior. É o conjunto que precisa ser especial. Aprenda a curtir a beleza de cada idade. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade. Cada idade tem seu charme, tem sua beleza, tem seu toque especial. Curta-se, ame-se e o mundo vai te amar também. Vou deixar até o contato da Josi aqui embaixo desse vídeo. Se você mora em Florianópolis ou aí por perto, essa mulher é poderosa. Eu indico e aconselho. Estou muito feliz com os resultados. Quero ouvir também de você. O que você achou? Como é que é a Márcia de quase 50? Deixa o teu recadinho aí pra mim. Se você gostou desse vídeo, se você acha que pode ajudar na autoestima de alguém, curte o vídeo, deixa teus comentários, compartilha e vamos continuar apostando no ser humano lindo que cada um de nós é, que merece toda a felicidade do mundo. Um grande beijo pra você e até a próxima!